Agora a gente começa curtindo música pra deixar esse dia ainda melhor, ainda mais animado. Vamos curtir? Grupo 4.4 no Revista. Grupo 4.4 no Revista. A felicidade que você me dá. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não... Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não vem. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Vão, que coisa linda, gente! Vozes masculinas juntas, tá tudo de bom, né? 4.4 no Revista de hoje, fazendo uma canção especial de Natal. Sejam bem-vindos à Revista da Cidade, muito legal, muito bacana mesmo. Deixa eu apresentar a turminha que está aqui com a gente hoje. Edson Ercha. Sou eu. Olá. Também o Nado Rodrigues. Olá, tudo bem? Vinícius Cabral. Oi, Vinícius, tudo bom? Sou eu. Também o Maltari. Sou eu. Olá, Maltari, tudo jóia? Elton In. Olá, tudo bom? E também o Carlos Gama. Oi. Oi, Carlos. Oi. Quem que vai falar pra gente aqui sobre o grupo e sobre essa mistura maravilhosa que vocês fazem de ritmos? Olha, um grupo dos mais ecléticos que eu conheço, né? Muito obrigado. Pra gente é uma honra estar ouvindo isso de você. Maravilhoso. Vocês misturam vários estilos e vão do pop ao extremo oposto. Desde o jazz ao pop, a músicas lentas, enfim, todo estilo de música a gente procura fazer. Como é que vocês definiram essa personalidade do grupo? Então, na verdade, assim, todos nós vivemos de música, todos nós, e a gente resolveu se juntar com o objetivo de encarar um desafio de fazer música sem a utilização de nenhum instrumento. Então, cada um deles representa uma nota de um instrumento específico. Então, tem um Carlos que é baixo, tem um Maltari que é uma bateria, tem, no caso, eu, ele, eu, e mais aqui os meninos que fazem a parte de harmonia. A gente, um canta e os outros três fazem harmonia. Então, cada um representa uma nota do teclado, do piano, por exemplo. Gente, é fantástico. Por isso que o som fica tão completo, né? A gente não sente a menor falta de nenhum instrumento musical enquanto a música tá rolando. Maravilhoso. Vamos ouvir mais uma? Vamos. Vamos lá? Aproveitar esse especial de Natal, curtindo músicas natalinas? Um 4.4. Vamos lá. Um, dois, três... Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Mas na terra pede o sino, alegre a cantar. Abençoe, Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos a capela. Juntos eu e ela, felizes a rezar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Mas na terra pede o sino, alegre a cantar. Abençoe, Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, vamos a capela. Juntos eu e ela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Juntos eu e ela, felizes a rezar. das goelas. Obrigado, Jesus. Fantástico, desse ano 2014. É, foi... Foi um ano fantástico pra você. É, foi faz uns três meses, mais ou menos. Bacana, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Leão, quer fazer uma pergunta, Leão? Eu tô encantado. Quem não tá, né? Como é que vocês se juntaram? Como é que vocês descobriram que vocês sabiam fazer isso? Eu já tinha uma estrada com música capela. Já tenho estudado bastante tempo, alguns anos.